E aí galera, hoje eu venho trazer pra vocês um vídeo diferente, vou demonstrar pra vocês aqui um pouco do meu trabalho né, bem diferente do padrão do meu canal aí né, de jogos, do GTA. Agora eu venho demonstrar o que que eu faço quando eu estou o dia inteiro fora trabalhando, quando eu não estou fazendo os mods aí de GTA San Andreas. Então vou demonstrar o que que eu faço aqui realmente né, que é a personalização de veículos, então vamos lá. Então já vou demonstrar a minha primeira demonstração do meu serviço no novo Camaro, vocês estão vendo aí a câmera traseira dele aí atrás. E aqui o serviço será feito nos faróis do Camaro, que é a minha especialidade. Quem já viu os vídeos do meu canal no início, devem ter visto já alguns vídeos de faróis personalizados que eu fiz. Então eu vou estar fazendo a personalização aqui, um farol do Camaro. Vou estar fazendo uma, vou adicionar argolas Angel Eyes, conhecidas como Angel Eyes, que são LEDs de iluminação, aquelas redondinhas bem famosas que tem aí. Coisas simples, mas vai deixar bem legal aí o Camaro. Este é o farol totalmente original de fábrica. Agora estamos aqui com o farol do Camaro, onde eu fiz a abertura da lente dele facilmente, para poder estar adicionando este modelo de argola, conhecida como Angel Eyes, olhos de anjo. Este modelo aqui, ele é feito com vários pontinhos quadriculados de LED, onde você vai ter um efeito bacana, né? De quando ele estiver aceso, você vê vários pontinhos acesos. Deixa eu tentar acender aqui para vocês verem. Olha só aqui, ele é aceso, olha o efeito bacaninha, vários pontinhos acesos. Isso você visualiza de perto, né? Quando de longe você vai ver uma argola totalmente acesa. Veja. E olha que está de dia, que o ambiente está bem iluminado, então ela é bem forte. De perto você vê os pontinhos, mas a longe ela se torna interiça, a iluminação. Olha a potência, né? Da argola. Muito potente. Então, é claro que existem outros modelos, né? Tipo de acrílico, de gás, né? Aqueles modelos de vidro. Aí depende do freguês, né? O que ele quer utilizar. Mas, no farol do Camaro, este modelo, nós vamos estar utilizando essa argola aqui, ó. Onde eu vou estar adicionando. Que ela vai estar presa igual a esta outra que eu já deixei pronta aqui. Somente uma argola. Do lado do farol baixo, né? Que ele contém até esse chapéuzinho aqui, que é o lado do farol baixo. Que ele vem até com um símbolo bacaninha aqui da Chevrolet. Prendeu a argola. Não é necessário ter a segunda argola. É claro que pode, se o freguês, o cliente quiser, pode estar adicionando a segunda. Mas, vamos neste caso aqui, deixar apenas uma. Só um modelo mesmo no farol. E já vai ficar bem legal, né? Então, agora, de última hora, galera. O cliente optou por adicionar a segunda argola. Enquanto eu estava gravando a primeira parte do vídeo. Havia falado que é só uma argola. Que era essa primeira, que ia no farol baixo. Então, agora, ele optou pela segunda argola. Que nós vamos estar adicionando também, né? Que ele vai estar ligando, ó. E é assim que vai ficar a segunda argola no farol, ó. Bem legal, ó. Bem potente. Isso, nós estamos testando em uma bateria que está bem fraca. Então, quando estiver no veículo, a potência dos LEDs vai estar bem mais forte, né? Bem mais alto. E aí, vai ficar bem legal no farol. Beleza? Então, vamos fechar agora o farol. Agora sim, a gente vai fechar e ver como fica. Repare que, à primeira vista, esse tipo de argola, ela não é muito destacável. Ela se disfarça bem com o farol. Não é daqueles modelos que você enxerga a argola de longe. Então, por ela ser de LED e ter uma base preta, ela fica bem disfarçada dentro do farol. Principalmente olhando de longe. Quase que você não vê a argola. Certo? Agora vamos ligar ela para vocês verem como elas são bem fortes. Fica aí, Ricardo. E olha só. Elas são bem fortes mesmo. Ela foi ligada junto com a lanterna original do carro, que é o pingo laranja que vocês estão vendo, né? Já é original do veículo. Também pode estar tendo a opção de ligar com o pós-chave. Mas o cliente optou por deixar assim mesmo, junto com a lanterna. Tá? Muito forte elas. Pode apagar aí, Ricardo. Olha pelos lados. Aqui já dá para visualizar melhor. Quanto mais perto os pontinhos, você vê os pontinhos. Fica bem bacana. Bacana. Desliga aí, Ricardo. E é isso aí, galera. Beleza? Então, este aí é o meu trabalho. Feito junto com o meu amigo Ricardo. E agora... Fui!